É, caprichosos na avenida Pilares cantando o feliz da vida Meu pavilhão, um bailado genial E a venenosa, um batuque especial Bate no peito, canta minha caprichosos, avança Pilares Estrela da noite carioca, hoje sou lava na folia Ilumina a nossa caprichosos, com seus encantos e magias Estrela da noite carioca, hoje sou lava na folia Ilumina a nossa caprichosos, com seus encantos e magias Viajando nas raízes da memória Vem Pilares, na lava, madame e satã Dito seu nome nessa história, no aquilu que o negro fez surgir Água de Oxum jogou, essa obra genial Que Santa Teresa pensou, que voou para o mundo em cartão A realeza chegou, uma nova era descontou No democrático luxo imperava a liberdade O povo pensejava, pois lá, estrilha o pontinho No bota abaixo, ganha a modernização O show vigilado, no bar, mulheres bonitas Sei lá, na lava boêmia É proibido, proibido A malandragem mora ali O show vigilado No bar, mulheres bonitas Sei lá, na lava boêmia É proibido É proibido, proibido A malandragem mora ali Curtindo Curtindo a vida pra valer Hoje Hoje é tradicional O encontro dos novos malandros Nesse espaço cultural Nós cargaria uma aquarela multidou Vestido em sua fantasia Vendo Vendo um bloco destilar Maravilhado Maravilhado ficou Nesse arco-íris de alegria Ele se elevou Estrela Estrela da noite, carioca Hoje sou lava na folia Vendo uma força caprichosos Com seus encantos e magia Estrela da noite, carioca Hoje sou lava na folia Vendo uma comunidade Elamina nossa caprichosos Com seus encantos e magia Estrela da noite, carioca Viajando nas raízes da memória Vem 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 pilares Na lábora Vem 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 pilares 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 E magia Se esperava na nossa carioca Hoje sou lá para na folhia E ilumina a nossa caprichosa Ao sonho tão especulado Vamos alunos Viajando Viajando nas raízes da memória Ei, Pilares